Tirou foto Show Eu tava ali com meus... Tipo assim, pô, não vi o Certeza há dois anos Não vi o Beltrão há uma semana Isso é ruim, mas tudo bem Aí ele Pô, falar pra você uma parada Uma sugestão de conteúdo Aí eu falei Putz Que parada, hein Pô, mané Tu podia ver Mukirana, já viu?